Hoje no quadro Minha História, estou na casa de um grande amigo meu, estava com saudade desse cara, seu Luiz Traspadini, gente muito boa, cara honesto, bacana, legal. Seu Luiz, tem... Seu Luiz, antes de você falar qualquer coisa, quantos anos de refrigeração? Tenho 47 anos. 47 anos de refrigeração, imagine só. Mas ele já foi empresário de banda, vai falar tudo pra gente, tudo bom seu Luiz? Ah, graças a Deus, está tudo tranquilo. Como é que é o nome da sua patroa, sua esposa? Adelina. Dona Adelina, inclusive nós estamos na casa dela, estou sentado num trono aqui. A casa é uma delícia, a casa do seu Luiz, muito gostosa aqui. E os meninos, seu Luiz, fala o nome deles aí pra gente. É o Leões. Inclusive o Léo teve no nosso programa dia passado cantando, o cara é fera. Tem o Fabiano também, tem a Carla e a Cláudia. Na verdade, a família do seu Luiz é família de artista, né? Todo mundo canta, todo mundo... é uma coisa maravilhosa. Inclusive ele, que nunca esteve em frente das câmeras, nunca esteve na frente dos microfones, mas sempre foi um cara muito cuidadoso, zeloso pra mexer com banda, não é isso, Luiz? Eu, graças a Deus, sempre protegia o máximo que eu podia dos meus filhos. Meus filhos, sim, todos... De um modo geral, né, Zé Luiz? De um modo geral, de um modo geral. Dos meus negócios que eu gosto de fazer também, que é a refrigeração. Como é que foi esse lance da banda, Zé Luiz? Como é que surgiu isso pro senhor? O senhor não tem ninguém na família que mexia com isso, não é isso? Não, a gente... Eu, por exemplo, eu gostava de tocar violão e cantava. Aí depois o Leônides, por exemplo, quis lançar uma banda pra ele. Aí a gente fez o lançamento de uma banda e, por sinal, era Idade Mídia. Idade Mídia. Nesse lançamento, aí o pessoal do Alarme Falso, que era o Brian, o Genildo, aquele pessoal todo, resolveram se apresentar também. No que eles se apresentaram, eu senti melhor qualidade neles, aí eu lancei a banda Alarme Falso. Aí fizemos vários shows, por sinal, fizemos algumas... Algumas parcerias com nós. Você também. Na época eu trabalhava na FM, aí tinha um Conexão Bahia, a gente fazia, era muito legal. É, fazia Conexão Bahia. Aí, com o tempo que foi passando, a banda foi desenvolvendo e tal, virou praticamente profissional. Aí houve um problema no meio da turma, né? Desse percurso aí. Que era praticamente uma sociedade entre eles, e aí teve que separar. A sociedade normalmente não funciona. Não funciona muito bem, né? Aí separou. No que separou, houve a necessidade de eu formar uma outra banda, que seria a banda Leão, que futuramente passou para a banda Inaê. Inaê. Inclusive a banda Inaê foi a banda que o senhor Luiz, a turminha, viajou por esse Brasil todo aí. Senhor Luiz, eu queria que o senhor mandasse um alô especial para quem o senhor quiser. Quem foi aquela pessoa assim? Agora, eu nem combinei isso com ele, para ele pensar antes. Quem foi aquela pessoa muito importante na vida do senhor? Seu pai, sua mãe, um amigo especial que ajudou na sua formação. O senhor Luiz, gente, é uma pessoa... Você que, de repente, tem algum problema na sua geladeira, daqui a pouco vou até pedir para ele dar o telefone. Pensa num cara sério, um cara sério, honesto, um cara trabalhador, um cara fantástico. Meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Por isso que a gente está fazendo essa homenagem para ele hoje, aqui no programa, no quadro Minha História. Aquela pessoa, senhor Luiz, fala para a gente. Rapaz, a gente tem tantas pessoas que a gente... São muitas. São muitas pessoas. Não tem nem como citar o nome de todos, nem de alguns. Eu esperei... E meu pai, que meu pai era um cara muito sério com o negócio dele, é o que eu posso falar sobre isso aí. O senhor nasceu aqui em Linhares mesmo? Não, eu sou colatinense. Colatinense. É, mas fui criado no município de Linhares. Já foi criado aqui. Lá em Vila Valério, foi. Vila Valério. Eita, nós. Gente, eu quero agradecer ao senhor Luiz, mas antes eu gostaria que o senhor mandasse um alô, para quem o senhor quiser. Para os seus amigos, para os seus vizinhos. Ele está olhando para o filhão dele ali, o Leônis, que está aqui acompanhando aqui. É. Leônis é um cara... Um abraço para os meus filhos e para a minha esposa, né, que é o que eu mais amo mesmo, é isso. Família e tal. Tem netinho já, senhor Luiz? É. Tem, tem? Tem 10. Que isso? Rapaz, a turminha está animada, não está? É, o Leôn... Mas são quantos? O Leôn tem quantos? O Leôn tem quatro, né? Ah, o Leôn que ajudou, então, nos 10 anos. Só o Leôn tem quatro, rapaz. Eu tenho 25 anos. Caramba. 25. 25. Não parece que o Leôn é um cara novão ainda. A família praticamente toda formada, né? Maravilha. Deus que abençoe o senhor. Obrigado. Obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para dar entrevista para a gente. Seu Luiz trabalha para caramba, ele é ativo, ele é hiperativo, né? Ele não para. Eu lembro que a gente fazia esses shows, né? E ele ficava, corria para lá, corria para cá na banda, produzindo tudo. Um cara fantástico. Seu Luiz, Deus que abençoe o senhor. Muita paz. Ah, vamos dar o telefone do senhor aí para quem quer consertar. Meu telefone é nosso. O senhor conserta a geladeira. O que o senhor faz lá? Eu trabalho só hoje, só na parte mais comercial, né? Só no comercial. É, mais com câmara frigorífica. Ah, tá. Você não trabalha mais com... Geladeira eu não parei e eu passo para outras pessoas. Aí, meu, uma câmera, né? Mais câmera frigorífica, balcões. Balcões. O senhor trabalha com isso tudo? É, frise. Frise. É, é... Conserto também? Frise de congelamento. Conserta também? Conserta também, é. Qual o telefone, senhor Luiz? 99946-9499. 99946-9499. Meu amigo Luiz Traspadini. Zio Refrigeração. Zio Refrigeração. Gente de primeira qualidade.